Ela começou sua carreira nas artes plásticas e no design de moda. Foi estilista durante 10 anos, fez diversas exposições, trabalhou muito na área, mas depois ela partiu também para a filosofia. Se transformou em especialista em filosofia, mestre em filosofia, estética e filosofia da arte, e também hoje ela é doutoranda na UFMG, na mesma área, pesquisando o feminino. Também ela usa toda essa experiência como professora do Instituto UniBH aqui em Minas Gerais. Nós vamos conversar hoje, com esse currículo maravilhoso, com uma fofura e com um amor muito grande, com a minha amiga Flávia Virgínia. A gente vai começar então o projeto Femininos com o primeiro capítulo do livro O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Aproveite! Que alegria então ter com a gente aqui hoje a Flávia. É uma antiga conhecida minha, a gente estudou junto, e eu acho que o destino resolveu encaixar a gente nesse momento. Eu fico muito feliz de te receber aqui, muito obrigado, viu? E saber também que é uma pessoa que está engajada no assunto que estamos conversando aqui hoje. Se quiser dar um oi para os nossos telespectadores ali, os nossos ouvintes, os nossos seguidores. Ai, eu acho muito chique. Não é? Eu falo que eu morro de vergonha de ficar no vídeo, mas te agradeço demais, porque é um assunto realmente muito especial e muito necessário da gente levar adiante e conversar mesmo sobre ele de maneira informal, enfim. E você que está aí, eu queria que você sentasse, pegasse alguma coisa para tomar, ou se aconchegasse, porque o papo, além de ser muito pertinente, ele vai ser, espero, porque a gente está construindo para isso, bem interessante para que você também cresça com a gente, né? Eu estou aqui também no lugar de crescimento, de aprendizagem. Então vamos falar um pouquinho hoje, vamos começar a playlist aqui, com o primeiro capítulo do livro da Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo, como vocês viram aí na apresentação. E a gente vai falar hoje sobre o primeiro tema, que é um tema também introdutório, mas são políticas feministas, né? Onde que a gente está e de que lugar a gente enxerga as coisas. Eu queria te perguntar, primeiro, antes da gente entrar no livro, qual que é a sua história, a sua ligação com o feminismo, porque eu acho que a gente já se apresenta um pouco mais. Sim. Olha só, essa pergunta é interessante, porque cada evento que eu participo e que essa pergunta é colocada na mesa, eu tenho uma resposta diferente. Porque, na realidade, o feminismo é uma construção constante, né? E ele é uma construção essencialmente política, né? No sentido de que ele se faz um espaço público. Então, assim, eu tive momentos na minha adolescência de um relacionamento abusivo, de amigas ao meu redor que já conheciam mais das teorias, em que o feminismo chegou perto de mim de uma maneira mais teórica. Foi o momento que eu li Simone de Pevoar, foi o momento que eu fui encontrando as mulheres que antes de mim já fizeram a parte delas. Mas hoje, pensando assim, já ao longo um pouco da minha vida, né? Da trajetória e pensando sobre essa pergunta que já me foi feita algumas vezes, eu acho que o ponto zero, né, do feminismo na minha vida, e eu vejo como muitas amigas também, né? Essa mesma relação, ele vem de mulheres fortes que a gente conheceu na vida. Então, assim, minha mãe, por exemplo, ela não é uma mulher militante do feminismo, mas ela é uma mulher que me deu uma educação feminista na medida que eu era filha caçula de dois irmãos, e eu tinha os mesmos direitos, e, enfim, ela me ensinou que a gente tinha que, né, que buscar as coisas de uma maneira mais autônoma, e que nem sempre o mundo iria abrir as portas pra gente da mesma forma como para os homens, e que isso, né, demandaria de mim uma certa postura. Antes dela, tem a minha avó, que também foi uma mãe de não sei quantos filhos, né, mais de nove filhos, e ela também foi uma mulher que ela se posicionou, e ela teve uma vida, né, com uma opinião muito forte na geração dela, e junto delas, assim, uma série de outras mulheres muito fortes. Então, minha relação do feminismo, ele vem um pouco disso, assim, de entender que existe uma disputa dentro dessas hierarquias vigentes, e que essa disputa, ela passa a necessitar da gente uma articulação, uma consciência do que, qual que é o nosso papel, qual que é o nosso lugar de fala, né, qual que é o lugar do outro, pra que a gente possa construir uma sociedade mais interessante. E hoje, dentro da sala de aula, o feminismo, pra mim, ele é, talvez, o grande motor, né, das disciplinas que eu dou, porque é um assunto que ele precisa perpassar dentro, né, das grandes teorias da filosofia, da antropologia, pra que a gente consiga mobilizar gerações que venham pra entender que é um movimento, né. Acho interessante o que você falou, e acho que a gente pode conversar sobre isso, é o ponto de que o feminismo, ele é parte da prática também. Você falou sobre teoria, você estudou, mas muito do que você aprendeu, na verdade, veio das suas ligações com pessoas, do afeto, do encontro. E eu costumo falar isso ultimamente, né, que eu tenho me aproximado mais, de que eu também me percebi dentro da luta, quando me percebi encontrando com pessoas assim. Então, eu acho que, como é o nosso primeiro vídeo, eu acho que pode aproximar as pessoas, e eu acho que talvez seja também o objetivo aqui do livro, é de que muitos de nós já somos, de alguma forma, feministas, ou já nos enamoramos pela luta, sem saber disso, né. Ou talvez até o contrário, né, todos nós nascemos machistas, ou sexistas, ou patriarcais, e dentro dessa disputa de poder, alguns vão levando uns tombos um pouco maiores, no caso de nós mulheres. A gente tem o nosso primeiro mega tombo, mas se é uma mulher negra, por exemplo, o tombo ainda é maior, e assim sucessivamente. As experiências ainda levam, são mais profundas, né. Enfim. Mas eu acho que pra começar, talvez seja importante a gente falar sobre os termos. Vamos tentar diferenciar aqui, pra gente meio que balizar as coisas. O que é feminismo, acho que são dois termos de importância nesse primeiro capítulo, e o que é sexismo. Fronteiras também. Sim, eu acho dois conceitos extremamente importantes, assim, né. O feminismo, né, em si, se a gente for falar de linhas bem gerais, né, ele é um movimento mesmo que luta contra o sexismo. E aí, assim, a gente vai ter diversas correntes filosóficas e pensadoras que vão dizer que existem os feminismos no plural, mas a Bel Rucos, eu gosto muito da definição dela, que é uma definição que parte do princípio de que o feminismo, ele não é só um movimento, mas ele é um movimento político, no sentido de que a política, ela está no espaço público, e ela está no espaço público dentro de organizações muito específicas. Então, o feminismo, ele é um movimento de articulação, de agrupamentos, em que você, a partir, né, do princípio de que somos diferentes, a gente precisa se organizar pra termos uma sociedade mais igualitária e mais justa. E o sexismo, eu gosto muito desse termo, porque se a gente for ler junto da Bel Rucos, a gente pode dizer também que, em linhas gerais, ele seria análogo ao machismo, né, da língua portuguesa. Mas, nos Estados Unidos, não tem a palavra machismo. E aí, eu acho muito interessante, porque o sexismo, ele vai estar ligado à ordem do sexo, né, na subordinação do outro, a partir do sexo, a partir do gênero. E por que eu gosto disso, mais do que o machismo, especificamente? Porque a gente faz, assim como a Bel Rucos ensina pra gente, de maneira muito simples, a gente pensa nessa estrutura ligada aos diferentes gêneros, e vamos explicar. Por exemplo, eu, mulher, posso ser sexista. Ainda que o sexismo, se for pensado analogamente ao machismo, ele tem, obviamente, uma consequência muito maior pras mulheres, uma vez que, dentro dessa hierarquia, há uma objetificação, não só do nosso corpo, mas da gente enquanto sujeito, na medida que a gente é colocado dentro das caixinhas específicas, sempre subordinadas, de maneira hierárquica, inferiores aos homens, né, o que vai resvalar em violência, em crimes sexuais, em uma série de outras questões ligadas ao trabalho, saúde, enfim. É como se fosse um campo de ideias ou de manifestações antropológicas que perpassa toda a sociedade, mas ela não vê imediatamente gênero, né? Ela tá em todos, nem gênero, nem classe, então a gente parte da ideia de que tá todo mundo meio que contaminado por essa ideia cultural. Agora, já que o capítulo fala sobre em que ponto nós estamos, em que ponto nós estamos? Ou seja, de onde parte o feminismo? Quais são as lutas que estão sendo enfrentadas atualmente? É claro, o livro fala de outras lutas porque ele tá em outro momento histórico, mas ele é atual porque existe, obviamente, lutas agora. E em que ponto nós estamos? Nossa, é difícil demais essa pergunta, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente vai vendo uma série de avanços, os avanços, eles vêm juntos de diversas demandas mais contemporâneas, né? Então, assim, o que eu vejo, assim, se a gente vai falar do feminismo, né? Como o termo feminismo, sem fazer muita digressão, pensando que já houveram disputas, já houveram lutas, já houveram mulheres muito fortes em outros momentos da história, mas se a gente for pegar uma memória um pouco mais recente, a gente pode dizer que a gente já passou por movimentos que a gente teve. Grupos muito privilegiados, como os das sufragistas, que arregaçaram as mangas pra poder pensar no voto, mas esse movimento foi um movimento que calou e excluiu a classe trabalhadora, as mulheres negras, por exemplo, dessa disputa, uma vez que ainda não era considerada a questão de raça junto do discurso do embate feminista. Depois a gente tem uma segunda onda, que é uma onda que a Bell Hooks já apresenta já no primeiro capítulo, como que ela foi também excludente na medida em que ela estava, ela foi legitimada pela mídia e pelo sistema patriarcal como uma luta pelos direitos iguais entre as mulheres e homens, especialmente no campo do trabalho. E aí cabe a gente trazer aqui o dado de que a gente estava vivendo pós-guerra, que a gente estava vivendo um momento que você tinha uma necessidade de mão de obra e você precisava legitimar esses novos postos de trabalho. E a mulher que ascendeu e que fazia essa luta por mesmo salários e uma disputa mais igualitária com os homens, ela ascende de fato para o mercado de trabalho e ela coloca a mulher periférica negra para fazer o trabalho sujo, para fazer o trabalho de casa, ao invés de trazer essa disputa de lugar e balancear ela com o homem, que também deveria ser responsável pela atividade doméstica e assim sucessivamente. E aí o que eu vejo é que hoje a gente tem esse momento muito ímpar e muito importante que é de pensar o interseccionalismo, pensar a questão do feminismo ligada à questão de raça e à questão de classe social, que eu acho que ela é indissociável, mas a gente também vive um momento em que esses protagonismos, eles estão um tanto desarticulados, na minha opinião. E a gente tem vivido assim, eu vejo muito na academia esse processo acontecendo de maneira muito forte quando a gente vai participar de mesas sobre o feminismo, em algum momento vai acontecer alguma disputa ali de quem que está ali, quem está no campo mais destacado para poder trazer o discurso mais à tona. Eu não vejo isso com bons olhos partindo junto da Bell Hooks, porque de fato a gente está falando de uma organização, de uma articulação, de uma paisagem visual que a gente tem que construir em torno daquilo que minimamente faz a gente ter uma vida digna, que eu digo assim, por exemplo, morando no Brasil, a gente tem aquele dado alarmante de cada 11 minutos uma mulher estuprada, ou seja, uma mulher sofre uma violência simplesmente pelo fato de ela ser mulher. Então se a gente tem uma coisa dessa acontecendo, a gente precisa sair um pouco desses lugares patriarcais que nos convidam a assumir certos postos e certos protagonismos para a gente fazer uma política essencialmente feminina e feminista de articulação, de pensar quem são os rostos que nos representam e assim sucessivamente. Não sei se eu fui clara, mas é... Sim, e eu do meu lugar, privilegiado como está claro, eu percebo também que essa desarticulação, no meu lugar, eu percebo uma desarticulação que não tem alcançado algumas pessoas, inclusive a tentativa dessa playlist é para chegar em alguns lugares que a luta ainda não chegou justamente por causa dessa falta de articulação. Se é que eu posso fazer alguma crítica, mas eu vejo que a gente tem avançado também em algumas questões novas. Vários temas, inclusive, que a gente vai tratar aqui e que às vezes ela nem tinha ainda visionado diretamente, como essa questão do consumo de carne com o feminismo, a ligação do planeta mesmo também, da transexualidade, ou seja, são questões que eu percebo também que estão próximas de nós e que fazem com que a gente olhe para a frente. Você acha que essas questões, como você acabou de dizer, cruciais de raça e classe, elas têm que vir como associadas à luta feminista? De uma forma mais clara, você já disse alguma coisa, mas eu queria que você deixasse mais claro isso. Olha, elas são fundamentais, não tem como você pensar o feminismo se a gente pensar que há sobre o feminismo uma relação direta a uma luta contra o patriarcado, que ele, de certa forma, ele estrutura todo esse cenário que a gente vem conversando sobre ele, de violência e tudo mais, ele é indissociável da luta de classes e da luta racial, uma vez que essa nossa disputa de gênero, ela parte de princípios liberais, de princípios que foram politicamente muito bem estruturados para que a gente tivesse grupos que estivessem excluídos dessa partilha desse bolo econômico que se fundamentou criando um valor agregado a forças de trabalho específicas em detrimento de outros. Por exemplo, as mulheres, a gente não teria todo esse avanço tecnológico que a gente tem hoje se a gente não tivesse mulheres trabalhando dentro de casa, lavando as cuecas do marido, fazendo as comidinhas, cuidando dos filhos. A gente se esquece que a gente veio de uma mulher e que provavelmente quase na nossa história, especialmente com brasileiros, brasileiras, a gente tem um cenário em que mulheres foram ali as chefes de casa e muitas vezes nem puderam trabalhar fora, essas coisas todas que a gente também discute amplamente. Então, assim, não tem absolutamente nenhuma possibilidade de a gente sair numa luta pelo feminismo sem entender que é uma pontinha dentro de toda uma estrutura de classe que inclui, inclusive, os homens dentro desse discurso, dentro dessa luta. Então, insociável apenas, né? Bom, você falou de patriarcado, é outro termo difícil de entender e muito falado também. Se quiser explicar rapidamente, apesar de que você já está acompanhando aí, eu estou deixando aqui embaixo no cardzinho tudo o que está passando aqui. Tudo o que está passando, não, tudo o que a gente está falando que talvez seja difícil de compreensão direta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o patriarcado e o quanto que ele tem atravancado essa luta e o quanto tem dificultado essa luta. Olha, eu tenho uma visão de que o patriarcado está muito ligado às nossas relações com a propriedade privada. A gente estrutura o patriarcado na medida em que a gente passa a estruturar também as instituições. E se a gente for fazer um ponto, se a gente for dar uns passinhos para trás e pensar historicamente quando isso aconteceu, a gente vai ter teorias e mais teorias que vão fundamentar algo mais ou menos como no período da antiguidade, quando a gente descobre os rios, quando a gente descobre a possibilidade de armar uma fronteira e de segmentar o meu povo a partir da minha função hereditária ou a partir daqueles que vêm a partir dos grupos específicos em que eu valorizo e que eu quero perto de mim, eu passo a estabelecer ali uma visão que ela é uma visão de patrimônio. Então, o corpo da mulher que está comigo não é o corpo de uma mulher sujeito, indivíduo, autônomo. Ele é um objeto, uma máquina de produção de mão de obra, de herdeiros. E aí a gente vai ter todo um desenvolvimento dessa mesma cultura de propriedade em que ela vai se dar não só, ela deixa de ser da propriedade, passa a ser dos recursos da propriedade, passa a ser do outro, passa a ser dos filhos e aí isso vai estruturar uma série de medidas e uma série de contextos em que a gente vai quase naturalizar que existe sobre nós alguma coisa que cuida da gente e que manda na gente. Então, por exemplo, numa sociedade democrática como a nossa, pelo menos, aparentemente, a gente tem o Estado como sendo esse grande pai que cuida da gente, mas esse pai que também coloca os limites, só que se a gente fundamenta uma sociedade em que esses limites, em que esses direitos eles são colocados numa balança em que o lugar do homem ele tem um valor superior, é lógico que a gente está estruturando ali medidas de valores que vão retirar qualquer tipo de valor mesmo que existe sobre aquele outro que não condiz com aqueles códigos que eu estruturei. Então, no caso do patriarcado, por exemplo, o corpo da mulher que engravida ele é um corpo menor justamente porque ele dentro dessa estrutura liberal ele é um corpo que em algum dado momento ele vai sair. Ele vai deixar de fazer a função dele de força de trabalho, ou seja, ele já é desvalorizado por isso e como a gente estrutura o patriarcado em que o homem é a força de trabalho, a força econômica, o poder e ele é o grande responsável por todo o nosso avanço tecnológico, essa mulher que vai cuidar desse filho que vai estar mais responsável dentro de casa ela também não vai ter absolutamente nenhum valor, ela não vai ter absolutamente nenhuma função dentro de uma sociedade em que a propriedade e o acúmulo de bens ele é colocado como a referência. Falou de força e produção, acho interessante a gente trazer esses dois conceitos para articular também com a discussão porque eu acho também que o patriarcado ele se conecta muito diretamente com isso que você já acabou de dizer, força e produção. e por isso que o homem, o signo homem ele é dito maior culturalmente porque foi atribuído a ele a força e a produção. Eu me lembro lendo, você citou a Beauvoir, lendo também a Beauvoir, ela dizendo que essa história de que o homem é mais forte, ele é construído justamente porque nasce da ideia de que a mulher precisa ser protegida porque ela gera. Perfeito, é isso aí. É um controle de produção por isso que as questões de reprodução elas são caras ao feminismo e eu percebo isso justamente porque é um controle de produção. Então ser humano é produção, corpo é produção e trabalho, vamos voltar com a ideia do capitalismo envolvido nisso, também trabalho é produção. E aí a gente percebe que o patriarcado ele não está ligado diretamente somente ao domínio da figura da vida, do indivíduo homem ao indivíduo mulher mas de tudo que está ligado às estruturas de poder não é isso? Perfeito. Achei perfeito, achei que você fez uma síntese maravilhosa para a gente poder dizer que é isso, se a gente tem a produção como o cerne de todas as relações as melhores relações são aquelas que dão maior produção a produtividade. Agora para quem? Quem que ditou essas regras? Então se a gente vai dizer que num dado momento ter populações maiores junto do grupo era interessante são exatamente esses momentos em que alguns autores como o próprio Engels ele vai dizer que era um momento que é comprovadamente um momento matriarcal como se existisse uma simetria entre o poder de mulher e o poder de homem o que eu acho um pouco problemático e na medida em que a gente vai que esses grupos a comida vai começando a ser escassa a gente precisa de uma redução de grupo então o nascimento a reprodução ela deixa de ter aquele valor agregado que ela tinha anteriormente então é quase como se a gente estivesse falando de uma grande fábrica na medida em que você teve apenas um agente colocando ali as regras do jogo e é por isso que a gente vai encontrar uma par de problemas para homens e mulheres mas sobretudo como na estrutura de produção a mulher ela ficou ligada ao seu corpo como sendo a máquina útil para toda a sociedade o corpo da mulher ele passou a ser um objeto de disputa de disputa política por exemplo você fala dos avanços contemporâneos ainda hoje a pauta do aborto ela é colocada como se ela precisasse ser uma pauta e ela é votada por homens o tempo inteiro e que vão interferir no corpo da mulher por exemplo como sendo ali uma propriedade deles a mulher grávida por exemplo todo mundo bota a mão na barriga sem a mulher dar autorização dá pitaco de como deve mandar em manhã tá implica por exemplo com a mulher que ela às vezes está bebendo uma cerveja grávida mas se ela comer um Big Mac não vai ter problema algum ou seja é uma docilização a pessoa dócil ela é mais fácil de controlar e há uma tentativa disso só que a violência é tanta no nosso corpo que há um momento que a gente vai acordando e isso aconteceu historicamente acontece até hoje até as mulheres que não se dizem feministas o que eu vejo que é um problema enorme já que a gente está falando aqui de política macro política até essas mulheres por exemplo se ela está na faculdade ela precisou de políticas feministas precisou que mulheres morressem para que ela pudesse estar naquele lugar e em vários momentos elas vão se desfazendo também desses preconceitos porque infelizmente é uma sociedade opressora uma sociedade violenta em algum momento a gente acaba precisando umas das outras acho que é uma falta de vários tipos de consciência mas principalmente uma consciência histórica nesse ponto que você falou tipo que a gente está em que ponto estamos inclusive o ponto que estamos ele se deve a uma luta a sangue a suorre de outras tantas lutas de outras tantas pessoas e não perceber isso talvez a pequene a luta porque acha que e aí eu retomo aquilo que você falou mesmo dá a pessoa o indivíduo que está lutando por isso uma espécie de protagonismo que ele o indivíduo não precisa mas eu percebo isso na academia a minha pesquisa o que eu trouxe seja uma espécie de protagonismo do indivíduo quando você só pesquisou isso porque 200 pessoas falaram 200 coisas antes e você teve acesso ao livro você teve olha o privilégio você teve acesso a pesquisa enfim vamos falar um pouquinho sobre indústria cultural e como é que essas conexões entre indústria cultural e feminismo porque hoje é quase cool você ser feminista você tem uma blusa girl power você assiste filmes fala coisas tem um vocabulário feminista e como é que essa articulação que bem faz que mal faz essa articulação nossa esse assunto é super caro para a Bell Hooks tanto nesse livro quanto em vários outros artigos porque ela vai dizer muito sobre como que a mídia ela tem um papel fundamental na luta feminista nessa da década de 60 por exemplo em que as mulheres ascenderam para o mercado de trabalho a mídia ela cunhou essa visão de que apenas as mulheres brancas que se tornariam forças de trabalho teriam esse lugar do protagonismo mas ao mesmo tempo quando a gente olha hoje em que a gente tem as marcas o capitalismo ele capitaliza tudo e ele capitalizou o discurso feminista com essa história das camisetas marcas de cosméticos fazem uma linha feminista para você mulher se sentir mais bonita dentro de um padrão totalmente patriarcal a ponto de quase fazer a curva quando você faz uma cerveja para a mulher é maravilhoso maravilhoso é exatamente isso mas ao mesmo tempo tem um lado muito negativo que por exemplo não raro alguém quer te ofender de feminista aí vai te chamar de lésbica porque a mídia pintou que todas as mulheres feministas são lésbicas necessariamente não se depilam não se depilam são anti-homem sendo que na realidade a gente acabou de falar que existe uma estrutura de poder que é uma estrutura liberal da propriedade privada que exclui 97% de toda a população incluindo homens também e que essa estrutura é a que vai acabar resultando no sexismo e vai acabar resultando nessa forma tão desproporcional de acesso aos bens culturais aos bens sociais e ela é muito e aí a mídia entra como um lugar muito importante na desarticulação disso mas ao mesmo tempo você vai ter sei lá filmes da Marvel que você tem a Capitã Marvel você tem figuras né agora vai sair aquele filme da Alerquina né Aves de Rapina sim diferente do primeiro filme que ela vem totalmente sexualizada corpo amostra você vai ter uma personagem que ela é girl power ela tá ali em busca da sua emancipação e ela vem assim são pequenas coisas que no final dentro da nossa subjetividade que ela é permeada por vários elementos e signos dentre eles a própria indústria cultural a publicidade o tempo inteiro ele vai ser positivo no sentido de que a gente começa a naturalizar representações do feminino que outra hora não foram aparentes né se a gente tinha as super heroínas elas iam lá sei lá correr no deserto de salto alto macacão cavado super decote a capa das HQs mostrando decotes e ângulos que favoreciam o corpo sexualizado super objetificado né e aí esse corpo que ele é objeto ele realmente ele é um corpo menor ele é um corpo que ele é colocado né à disposição né pra você fazer o que você quiser com ele então assim existem coisas muito positivas e muito legais inclusive as marcas estão super preocupadas com isso e por pior que seja já que elas estão ali muito interessadas em pegar essa fatia economicamente ativa da sociedade que são as mulheres apesar disso eu vejo como professora aqui dentro da sala de aula a gente já vê os discursos sendo alterados por completo justamente porque você tem ali uma uma massificação dos conceitos você tem ali uma democratização do acesso né às lutas então eu vejo isso de uma maneira mais positiva porque eu acho que homens e mulheres estão chegando um pouco mais interessantes a geração nossa foi muito difícil as mulheres que viveram sei lá a década de 90 início de 2000 a gente viveu opressões e machismos e reproduzimos isso com muita frequência agora é quase naturalizado que não se pode fazer isso e as pessoas que são contrárias a esse discurso elas são super radicais em serem contraditórias e aí elas acabam não pegando bem no meio social por exemplo a gente teve agora essa semana não sei quando vai sair seu vídeo mas um cantor sertanejo que eu me esqueci o nome que chutou a mulher grávida ele fez uma chacota sobre isso na internet rapidamente as pessoas cancelaram essa cultura do cancelamento cancelaram essa figura mas é algo que não aconteceria há 10 anos pode se falar deve se falar hoje em dia pode se eu não sei no meu lugar eu sei onde se pode falar às vezes tem lugares que não se pode falar mas tem uma facilidade maior de trazer esses assuntos aqui mas aí dá um palavrão você falar que você é feminista tem um monte de mulher que fala eu até quero lutar pelos direitos mas eu não me vejo como feminista eles falam é uma gata você é assim deixa eu te dizer uma coisa mas faz parte também são os processos eu queria perguntar para você já caminhando para o final da nossa conversa o que você acha de uma citação marcante polêmica que é a seguinte eu não estou achando no livro mas eu vou dizer aqui da minha anotação o movimento feminista perdeu suas definições claras está na página 23 inclusive sim eu acho quer completar essa pergunta eu queria que você explicasse o que são essas definições claras que você está se perdendo então a Bell Hooks ela tem uma coisa que a Angela Davis também tinha muito forte de pensar que o movimento feminista ele mais do que um lifestyle como muita gente quer propor de ser uma coisa do girl power vamos fazer tatuagem tudo é legal faz parte da nossa estética humana e da nossa forma de comunicação mas ele é um movimento político porque a gente não precisaria ter essa organização se já não tivesse um patriarcado um neoliberalismo que conduz premissas bem parecidas com as que a gente veio discutindo da gente ser um corpo de trabalho da gente ter alguns detalhes que nos colocam numa disputa de valor agregado etc então esses fenômenos que são usados como a referência balizadora da sociedade eles nos obrigam a perceber que apesar de sermos muitas mulheres com demandas completamente diferentes eu por exemplo sou privilegiadíssima e eu tenho que saber disso pra poder entrar nessa disputa desse lugar que eu tenho com todas as responsabilidades que eu tenho mas que existe um grupo enorme de mulheres por exemplo que não comem dessa mesma fatia do bolo que eu estou comendo então a gente tem a mulher periférica que quando começam as lutas feministas a gente tem uma redução da violência doméstica nas mulheres brancas e um aumento enorme nessa mesma desproporção das mulheres nas periferias então a gente percebe que por que isso acontece por vários motivos tem uma educação que ela é diferentemente colocada nos diferentes grupos você tem um estado que negligencia a fala dessa mulher eu tenho um caso de uma conhecida minha agora que mora na periferia está sendo assediada por um cara do trabalho o cara está perseguindo ela indo na casa dela sabendo onde que ela está e quando ela chegou na delegacia ela foi atendida por dois homens que ficaram o tempo inteiro perguntando se ela não tinha dado esses motivos e ao final da história eles disseram olha a gente não pode fazer nada a gente tem que esperar ele fazer alguma coisa com você então assim a gente tem que esperar ele estuprá-la tem que esperar ele matá-la tem que esperar alguma coisa dessa acontecer para o estado intervir então eu estou trazendo tudo isso para dizer que já existe uma estrutura organizada na sociedade então o feminismo ele precisa apesar da nossa pluralidade de status quo a gente está ali justamente para a gente entender que nós somos completamente diferentes a gente precisa ter uma linha muito específica para a luta porque a gente precisa se organizar para essa luta e é isso que a Bell Hooks está chamando das definições então as definições elas começam por exemplo do corpo da mulher questão do aborto que a gente citou agora eu Flávia indivíduo eu posso não querer fazer um aborto pessoalmente mas se eu sou feminista eu não posso absolutamente negligenciar essa luta como uma luta genuína uma vez que nós estamos falando sobre o domínio do seu próprio corpo Bell Hooks cita esse exemplo se eu não me engano já nesse primeiro capítulo a gente tem aqui estruturas sociais dentro desse conjunto patriarcal que eles são muito segmentados então você tem assim você tem classes sociais muito diferentes você tem etnias muito diferentes você tem dentro do próprio gênero pessoas que têm visões completamente diferentes você tem a cultura judaico-cristã que ela é muito forte muito intrínseca o nosso pensamento social e dito isso a gente não precisa dizer que todas nós somos iguais ou todos nós somos iguais mas a gente precisa fazer com que essas definições elas estejam claras uma vez que essa estrutura que está dada ela não faz bem para a maioria da população né assim a Bell Hooks em algum momento lá mais na frente do livro ela vai dizer por exemplo como que a violência doméstica ela é um resultado de um patriarcado que faz com que os homens nasçam com a ideia de que eles têm que ser provedores que eles nasceram para serem vencedores e de repente você tem só porrada social que não te deixa chegar ali né o discurso meritocrata ele é completamente frágil e nesse sentido se a gente não tem as definições políticas muito claras a gente não estabelece um diálogo a gente não cria uma força política para lidar com esse monstro porque a gente está falando de uma coisa que é secular milenar a gente está falando assim de pelo menos né desde quatro séculos antes de Cristo só para a gente citar um momento do marco histórico que também é questionável a gente vem num processo de articulação política majoritariamente masculina muito forte então essas definições elas têm que ser muito bem pautadas como uma organização política mesmo senão a gente realmente vai ficar na questão individual que você citou muito bem e toda vez que a gente individualiza o discurso a gente esquece que tem todo um coletivo que inclusive faz com que a gente tenha essa visão individual então por exemplo eu sou mulher e vou falar assim ah mas eu nunca sofro a sede na rua tá bom se você não sofre não quer dizer que não tem esse tanto de mulheres a gente teve mais de um milhão de mulheres mortas nos últimos dois anos 90% desses casos por pessoas dentro de casa por maridos por irmãos por pais existe um dado alarmante pessoas estão morrendo a gente morre só pelo simples fato da gente ser mulher então assim é uma questão de saúde pública é uma questão de humanidade se você se diz judaico-cristão de fato então você tem que ser contra isso para citar um dos exemplos da Bell Hooks se está meio descolado aqui mas é eu estou pensando aqui que essa luta ela vai a gente vai falar sobre isso nos outros capítulos mas só para já apresentar aqui nessa praticamente introdução é de que é mais uma coisa do feminino mesmo do signo do feminino sabe porque eu percebo por exemplo quem é claro fazendo recorte dentro do recorte quem no movimento LGBT mais sofre quem mais carrega o símbolo do feminino por que as trans sofrem porque elas estão no símbolo feminino ou seja então tudo que é dentro do símbolo mesmo traz essa significação do menor sim exatamente então eu acho que fazer essa linha mesmo é interessante é importante para a gente dizer de que lugar nós estamos e para onde a gente está indo também e você fala uma questão que eu acho que é muito interessante porque a gente está falando de signos né aquele o Paul Preciado acho que ainda como Beatriz Preciado tem um livro que eu acho emblemático que chama Manifesto Contrasexual e que vai falar sobre como que a estrutura do falo ela é uma estrutura simplesmente simbólica né porque se a gente estivesse falando mesmo de um falo enquanto órgão genital masculino né a gente já tem dildos muito melhores do que o órgão masculino então a gente não teria nenhum problema de dizer que a nossa disputa é pelo órgão né e isso é muito emblemático para a gente poder pensar de que toda essa estrutura ela parte desse princípio de que existe esse falo simbólico e que ele está agregado a diferentes elementos sociais então assim qual que é o elemento social hoje hoje você tem que ser rico você tem que ter aquele carro você tem que ter aquela casa você tem que ter aquele emprego esse é o grande o falo que é estruturado e voltamos à ideia de poder e força exatamente então nesse sentido né a gente realmente está falando ali de um lugar que ele é simbólico e na medida que ele é localizado enquanto simbólico ele é muito fácil de ser destrinchado é quase como uma obra de arte a gente vai lá a gente parte dos autores a gente parte do contexto histórico a gente parte dos elementos e a gente vê que é uma organização uma organização para nos convencer e o pior ela convence a gente cresce se despina o tempo inteiro na hora que você menos espera você está de novo vestido camada sobre camada exatamente mas é isso é dentro de uma relação de forças em que você vai ter sempre nessa relação alguma coisa que está ali sendo resistência e uma coisa que está te forçando a resistir e sendo mulher a gente talvez tenha que também sair um pouco traçar as nossas linhas de fuga disso aí para fazer nossa amiguinha dele mas a gente tem que traçar essas linhas de fuga porque toda vez que a gente tem resistência a gente afirma a força que nos oprime e ao afirmá-las a gente vai mexendo nesse monstro que também vai criando outras estruturas e vai nos derrubando na mesma medida e dentro dos grupos a gente tem que perceber isso com muita força porque se existe esse código do feminino ele já deixou de estar ligado a mulher há muito tempo e aí a gente vai ver a mulher trans ela é muito mais agredida e tem uma uma expectativa de vida no nosso país horroroso porque como é que você vai abrir mão do seu privilégio de ser homem para se tornar uma mulherzinha então assim são pequenas coisas que a gente tem que aproveitar dessa nossa predisposição de alteração para que a gente possa realmente construir pelo menos narrativas que façam mais sentido porque daqui a pouco elas ajudam a gente a mobilizar políticas e quem sabe mexer nessa estrutura de maneira um pouco mais forte que é o que a gente está lutando por isso e assim para terminar ou para chegar aqui já no finalzinho mesmo eu queria que você dissesse se tem alguma coisa que a gente não abordou ou dentro do capítulo ou dentro das suas práticas, lutas e encontros que você gostaria de dizer para o nosso público e também que você gostaria que viesse ao mundo como ideia então eu vou falar uma coisa que pode ser super polêmica eu acho que muita gente muitas mulheres não concordam muito comigo mas eu tenho percebido isso ontem mesmo estava conversando com uma amiga minha que também é professora que as etapas nossas de encontrar o feminismo e essa luta toda ela tem muitas camadas uma delas é uma camada meio de ódio mesmo que a gente tem com todo o patriarcado porque realmente hoje se fala de comunicação não violenta mas como é que a gente quer trazer a pauta da comunicação não violenta quando você teve anos de açoite dos negros quando você tem esses dados alarmantes de violência contra a mulher é muito difícil a gente ter uma comunicação mais passiva porque estão nos matando os corpos eles estão à disposição dessa cultura da violência porém ainda assim a gente vai estudando a gente vai conversando com outras manas e a gente vai ficando um pouco mais forte eu vou percebendo eu tenho percebido muito que essa história da nossa segregação da nossa segmentação ela não está sendo muito produtiva para a gente então assim eu não sei ainda como fazer isso mas acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa incluir muito todas as pessoas que fazem parte que fazem parte dessa nossa história incluindo os homens tem um embate o homem não pode ser feminista os feministas é claro que a gente vai entrar ainda numa seara muito problemática dos homens que disputam com a gente o lugar de fala sobre coisas que a gente sofre não estou dizendo isso mas o que eu quero dizer é que a gente precisa dentro dessas definições dentro desse nosso projeto político armar estratégias de inclusão porque assim vem gerações muito novas aí existem as gerações antigas que estão juntos da gente que estão tentando também se desconstruir e a gente está tendo dificuldades eu acho de fazer esse processo de inclusão os últimos eventos eu participei de um evento agora que era de tecnologia super machistoide assim e na roda do feminismo tinham vários homens e todos vieram por favor precisamos de ter eventos é claro que eles transferem um pouco a responsabilidade para a gente porque não é legal homens se virem por aí mas eu acho que a gente está precisando incluir e entender que nós somos um país muito mal educado com pouquíssimas referências e que nem todo mundo que tem um discurso conservador é necessariamente fascista muitas vezes as pessoas não tiveram oportunidade de conhecer o outro lado e aí a gente também a gente fica tão patriarcal quanto os homens quando a gente pega por exemplo a nossa bibliazinha debaixo do braço e fala assim se você não está aqui você não pode participar dessa conversa eu acho que isso está sendo muito problemático não que a gente não tenha tido direito de vivenciar os nossos ódios em algum momento até dizer assim Agatha nunca mais vou me relacionar com macho na vida eu mesmo já disse isso várias vezes eu brinco com meu marido e falo assim a gente um dia divorciar acho que eu não quero mais homem na vida e tal fico brincando com ele mas a verdade o que eu penso é que a gente está também falhando porque é isso a gente cai muito rapidamente na máquina de subir na cabeça dos outros inclusive entre as mulheres assim né então a gente tem que tomar muito cuidado e acho que se articular eu não sei como fazer isso estou falhando o tempo inteiro semestre após semestre mas acho que tem uma certa sutileza que a gente vai ter que encontrar no nosso discurso nas nossas narrativas e aí eu acho que a gente pode ter mudanças um pouco melhores porque a gente precisa botar os machos para entre eles levarem a palavra adiante serem doutrinados inclusive eu estou aqui por causa disso e se você não viu ainda eu já gravei um vídeo está aqui vai aparecer aqui em que eu falo por que eu fiz essa playlist por que eu estou falando isso porque enfim eu tenho algum lugar aqui também bem para terminar agora mesmo eu queria que você deixasse uma dica de alguma coisa que as pessoas podem ter em contato seja um livro um filme alguma coisa que você acha que pode ajudar a expandir essa consciência ou até mesmo educar de forma indireta também não tem problema eu acho que bem ligado a este livro da Bell Hooks eu trouxe outros dois livros que eu acho que eles têm assim nuances muito parecidas e acho que são leituras obrigatórias assim que a Bell Hooks ela sai num projeto de ter uma linguagem mais fácil ser um pouco menos acadêmica e aí eu acho que isso é muito interessante porque inclui muita gente e aí há outras duas que eu acho que tem projetos mais ou menos parecidos talvez a Angela Davis um pouco mais complexa mas a Silvia Federici com esse livro aqui o ponto zero da revolução que ele vai falar muito sobre isso que a gente acabou de conversar sobre essa coisa da força do poder do trabalho do corpo da mulher sendo domesticado pra poder se gerar toda uma estrutura então ele não tem ele não é uma leitura difícil ela é uma marxista daquelas bem porreta que vai fazer essa amarração entre a propriedade privada e o nosso próprio corpo ele é maravilhoso e quem gostar dele tem o Caliban e as bruxas também que é outro bíblio maravilhoso dela e eu acho que ele é muito importante a gente lê esse livro a gente sai assim com uma iluminação quase divina sobre o quanto que a gente é um construto social e que a gente não precisa exatamente usar as roupas que colocaram na gente então é um processo de emancipação fora do comum e pra falar sobre a questão de raça e de classe eu acho que leitura obrigatória nossa querida Angela Davis mas assim tem toda a bibliografia dela toda a bibliografia dela eu acho que é essencial ela é uma filósofa ela tem ela é viva também outra marxista esteve aqui no Brasil recentemente chocando todo mundo com esse dado de que ela era marxista engraçadíssimo as pessoas não perceberem que falar de feminismo realmente está ligado a propriedade privada as estruturas de poder que estão hoje legitimadas socialmente então sim são dois livrinhos aí que eu acho que leitura obrigatória depois da Bell Hooks que eu acho que tudo se amarra e se encaixa porque essas três aqui são três migas poderosas desse assunto dessa temática bom eu acho que é isso agradeço mais uma vez eu estou muito feliz porque a gente está tirando esse projeto do papel e juntos começando juntos eu vou deixar todas as redes sociais os contatos da Flávia aqui embaixo na descrição do vídeo se você quiser entrar em contato com ela e também eu peço para você se inscrever no canal deixar aquele like comentar e eu acho importante também não é só por causa do canal de você enviar esse vídeo para alguém que você acha que é interessante conhecer esse conteúdo e divulgar também nas suas redes sociais a gente se despede aqui a gente se vê no próximo vídeo da playlist e até mais tchau 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 tchau